Descubra as melhores lava-louças compactas para facilitar sua vida na cozinha. Neste vídeo, vamos te apresentar as opções mais completas e eficientes do mercado, com funcionalidades incríveis que vão te surpreender. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica. Dito isso, vamos para o top 3 melhores lava-louças de 8 serviços para comprar atualmente. Em terceiro lugar, apresentamos a lava-louças de 8 serviços Brastemp BLF08. O modelo possui 5 vezes mais economia de água em relação à lavagem na pia, o que equivale a 97 litros de economia de água por lavagem. Além disso, a lava-louças também é eficiente no consumo de energia, sendo o menor consumo da categoria. Devido às funções da lava-louças incluir o processo de prelavagem no início de cada ciclo, esse processo é dedicado a um enxágue com jatos em alta pressão. Sem a necessidade de prelavar na pia. A Brastemp BLF08 possui jatos de água em alta temperatura e pressão que garantem a limpeza completa das louças. Tecnologia que combina os ativos dos detergentes com jatos de água de alta pressão, com até 6 ciclos de lavagem que permitem uma maior precisão na limpeza de taças a panelas. Ela também conta com a função Aqua Spray que dispara jatos de água, permitindo o acúmulo de louças entre refeições. Caso tenha utilizado pouca louça e sabe que depois irá utilizar mais, basta selecionar essa função. Um spray de água irá enxaguar a louça, retirando o excesso de sujeira sem deixar com mau cheiro durante o acúmulo de mais louças. Ela suporta lavar até 88 peças por ciclo, o que facilita muito em ocasiões onde possui muita louça. A lava-louças é vendida entre R$ 2.589 a R$ 2.859, mas comprando pelo link recomendado na descrição, você pagará mais barato. Indo para o segundo lugar, temos a lava-louças de 8 serviços Electrolux LV08. Esse modelo possui 3 cestos para talheres e lava-panelas para até 8 pessoas. Além disso, tem 6 diferentes programas de lavagem disponíveis. Aquajet, Express 30, Delicado, Eco, Normal e panelas. A Electrolux LV08 conta com tecnologia avançada do painel Bluetooth, em que é possível programar facilmente o funcionamento da lava-louças sem que seja necessário abrir a porta. Vale ressaltar também sua função travar painel que evita qualquer possível acionamento indesejado durante o ciclo de lavagem, oferecendo mais segurança. A lava-louças é vendida entre R$ 2.399 a R$ 2.699 e o link seguro com o menor preço está na descrição. Em primeiro lugar, temos a lava-louças de 8 serviços Electrolux LV08. Essa lava-louça de 8 serviços é uma das que mais indicamos, isso porque ela oferece diversas funções úteis para o seu dia-a-dia por um preço muito competitivo. Ela tem capacidade para 8 serviços e 7 programas de lavagem, sendo eles o Aquajet, Rápido, Delicado, Eco, Dia-a-Dia, Turbo e Higienizado. Você também poderá lavar os resíduos mais profundos usando o programa Turbo, indicado para as louças mais sujas, incluindo panelas. A lava-louças ainda conta com um interior ajustável em aço inox que acomoda as peças de diversos tamanhos e formatos com flexibilidade. O design sofisticado da lava-louças Electrolux LV08 inclui display digital moderno, intuitivo, com controle de tempo restante e ainda harmoniza com a sua cozinha, valorizando o ambiente. A lava-louças é vendida entre R$ 3.199 a R$ 3.499 e o link com o menor preço você encontra na descrição. Agora me conte aqui nos comentários quais desses modelos de lava-louças de 8 serviços você está pensando em comprar. Gostaria muito de saber a sua opinião. Deixamos aqui outros guias de compras do nosso canal, vale muito a pena conferir. Obrigado pela sua companhia, te espero no próximo vídeo. Até lá!